Hoje eu vou te ensinar a marcar jogando de pivô e assim se tornar uma muralha na defesa. Fala com a comunidade básica, Vitão do Basquete Pra Vida aqui na área. E a primeira dica de defesa de pivô é você nunca deixar o cara que tá tentando receber a bola, receber a bola fácil, tá ligado? Inclusive quem tá me ajudando aqui no vídeo é o gigante das quadras, meu parceirácio, ele é youtuber também de basquete, link do canal dele é na descrição. Salve, galera! Mas igual eu tava falando pra vocês, molecada, o cara tá tentando receber a bola aqui, se ele receber a bola confortável, primeiro, ele vai ficar confiante pra atacar em você, segundo, ele vai estar no posicionamento que ele quer estar, que é próximo do garrafão, às vezes até dentro do garrafão que o cara vai estar, tá ligado? Então o cara vai receber aqui, ó, você não, você vai brigar com ele, você vai trombar aqui, ó, só que você não vai trombar empurrando, você vai dar troncada e também dar meio que uma coxada aqui na coxa dele, tá ligado? Tentando empurrar sem dar tostão, sem jogar desleal, mas a gente quer simplesmente mover o quadril dele, ó, você pode até colocar a mão aqui que ele vai tentar receber a bola pra longe, e quando ele recebe ele vai ter que mexer pra receber, tá ligado? E quando você for aqui colocar a mão na frente pra não deixar ele receber, toma cuidado pra primeiro, você não tá com o pé muito fechado ou com o pé na frente dele, que aí pra ele dar um giro atrás e receber a bola, tá ligado? E selar você e receber a bola é muito fácil. É, agora você estando com o pé aqui, se ele tentar girar, tenta girar, mano. Você já tá aqui com ele também, ele não vai conseguir girar. Então é isso, ó, você abre a base, fica com o pé na frente e outro atrás e você tampando aqui. E cuidado também pra você não inclinar demais, porque se inclinar demais pode ser falta ou ele pode dar um giro pro fundo do mesmo jeito, você foi parar no banco, tá ligado? Eu até saí do frame do vídeo. É muito importante você brigar pela posição, tanto na ataque quanto na defesa, a gente tem que se manter em mente de brigar de uma forma leal, porque se você começar a dar cotovelada ou empurrar ou fazer coisa muito esdrúxula, muito forte, o juiz vai chamar falta e você não vai ficar em quadro porque você vai sair com cinco faltas. Então você quer estar aqui brigando por posição, mas vai de leve, porque você precisa empurrar por forte, não dá uma empurradinha, ó, ele já tá mais confortável, já tá longe. Você vai tampando, ele vai tentar sair também e dessa forma você ganha a posição e não deixa ele receber de forma confortável pra jogar em cima de você. E quando você estiver disputando posição, lembra de não ficar em pé com as pernas esticadas, porque aqui me empurra, mano. Eu fui com Deus, tá ligado? Mas agora, se eu tô aqui, ó, com a base de defesa boa, flexionado, me empurra, eu não vou sair, mano, se qualquer coisa você ajusta o pé e continua aqui no embate, tá ligado? Então, ó, quando você for fazer essa disputa e até mesmo quando você for marcar, já vou explicar isso, lembra de você estar aqui com o joelho flexionado. Não precisa ficar muito flexionado a ponto de se desequilibrar, mas fica com uma base firme e sólida igual ao Roche, mano. Agora, quando o cara receber a bola, você vai dar um pouquinho de espaço pra ele. Por que isso? Se você estiver muito encostado nele aqui, ele vai conseguir dar um giro pra trás, ou se você estiver do outro lado, ele vai simplesmente dribar por você e finalizar, tá ligado? Então, quando o cara receber a bola, tá aqui junto e tal, o cara receber a bola, você vai dar uma afastada, você não vai ficar totalmente afastado. Você ainda vai manter aqui, ó, um contato, um antebraço no quadril, na costela dele, pra ele saber que se tá aqui, você incomodar ele. Mas se você ficar muito perto, ele vai conseguir te cortar com facilidade. E assim você vai reagir a todos os movimentos que ele tentar cortar, tá ligado? Você vai vir, ó, tromba com o peito, ele vai vir pro lado, você vem e aqui já encaixa na próxima dica, que é quando o cara for finalizar, você vai levantar os braços e trombar com ele com o peito, tá ligado? Muitas vezes, por exemplo, se ele for fazer um gancho, faz um movimento de um gancho, você vai tá aqui, ó, você deixa ele desconfortado. Você tromba com ele, desequilibra ele e ainda tá aqui com as suas mãos em cima, ele vai ter que fazer um arremesso todo torto pra tentar fazer a bola passar por cima de você. Sempre que você for trombar com o cara, propositalmente, você vai utilizar aqui o peito e quando ele for finalizar, tenta finalizar, você vai ficar gigante, trombar com o peito também e aqui você pode até saltar, se for o caso, dependendo, dar toque e tudo mais. E quando você for dessa trombada, você tem que tomar cuidado em duas coisas, tá ligado? Mas calma aí, mano, calma aí. Caraca, gigante, você tá bonita, hein, mano? Onde é que você arrumou essa peita aí? Jado, né? Que aí? Salve pra galera aí, ó. Onde que você arrumou essa peita aí, mano? Isso aqui é casual de luxo, basquete pra vida. Isso aí, molecada, a gente lançou nossas camisas, você quer ficar no estilo, dentro e fora de quadra. Ó, linkzão na descrição, 10% de desconto pra todo mundo que colocar aí o código BPV10. E a validade da promoção vai estar aí junto com o link na descrição. Então, ó, já confere a sua e fica no estilo quando você for pra quadra. Então, quando você for dessa trombada, você tem que prestar atenção com duas coisas. Que é, primeiro, pra não fazer falta, que quando o cara vier, se você trombar muito forte nele, jogar de qualquer forma seu corpo em cima dele, ele pode ou flopar ou realmente pode ser falta, ele pode desequilibrar e o juizão vai chamar e a gente não tá aqui pra fazer falta. Então, ó, base sólida e pode vir. E você tromba com ele, tá ligado? Mas de uma forma controlada. Você não vai isolar o seu corpo no dele pra fazer uma falta. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é se tomar cuidado pra você não ficar na lateral dele. Quando você estiver marcando o defensor, é muito importante você estar sempre no centro. Porque sempre no centro é difícil dele fazer um move pra um lado e pro outro, porque você tá sempre aqui junto com ele, tá ligado? Mas, ó, se você, por algum motivo, ficar um pouquinho mais pra um lado, ele vai simplesmente girar pro outro e finalizar. Então, sempre que você for fazer isso, toma cuidado com o posicionamento, tá ligado? Pra você não estar muito do lado ou muito do outro, senão você dá um espaço pra ele simplesmente atacar. Tem que estar sempre no meio com uma base sólida e, tá ligado? E as mãos pra cima aqui. Ah, mas uma coisinha que é importante você prestar atenção, você não cair na fintinha marota do atacante, tá ligado? Quando ele vai pro meio, se ele pintar e você cair com tudo, ele pode simplesmente voltar ou então fazer um step through, né? Tem que tomar cuidado aqui pra você não cair na finta dele, tá ligado? E ele fazer um step through e finalizar em cima de você. Porque se você estiver preparado e sempre no meio dele, mesmo se ele tentar fazer step through, você vai conseguir recuperar. Você tá aqui, ó, ele tentou fazer step through e já tá aqui de novo. Trombou de novo, ele já tá confuso, já tá na mente dele, daqui a pouco ele anda, dá um turnover e aposta e volta pro seu time, tá ligado? E agora eu vou passar pra vocês dois exercícios que vão te ajudar aí a melhorar essa questão da defesa jogando de pivô. E se você achou alguma dica que eu passei aqui útil, eu peço que você destrua esse botão de se inscrever pra ajudar a gente a passar o Golden State Warriors no meu descrito, pra tornar a comunidade básica mais forte do mundo. Então, molecada, o primeiro exercício, na verdade, não é um exercício por si só, mas é uma prática, é você jogar x1 jogando de pivô. Se você é pivô, você precisa de praticar seus moves e você precisa também de praticar a defesa, tá ligado? Então chama seu amigo que também é pivô e fala, pô, vamos melhorar aqui, cara, vamos jogar um x1zinho, que aí você aplica quando o cara for atacar, você usa as dicas, bum, trombou, trombou de novo, tô no meio dele sempre, tá com a base sólida e tudo mais, e assim você vai treinando, né? Ferra, afia, ferro, mano. Então vocês vão se melhorando ali e só o time que tem a ganhar com isso. E agora o segundo drill é uma questão pra você trabalhar mais a movimentação, tá ligado? Sua mobilidade de você estar aqui, movimento lateral, bum, grande. Movimento lateral, bum, grande. Que é basicamente, você vai fazer o exercício aqui no garrafão, esse exercício pode até te ajudar na questão de time, tá ligado? Na movimentação da defesa do seu time. E basicamente você vai fazer, ó, você vai estar aqui, posição sólida, vai fazer o movimento, vai fazer a movimentação lateral, parar, ficar grande. Se ficar grande, você vai ficar os braços, estufar o peito, mas você vai manter aqui, ó, a perna levemente flexionada pra você também tá ali, firme, caso você tome alguma trombada. Então fez a movimentação, fica grande, movimenta, movimenta, bum, grande. Pá, vem, bum, e pode trabalhar com velocidade, ó. Bum, que assim você vai trabalhando. Você pode fazer aqui, ó, três idas e voltas, depois dá um intervalo e pode fazer aí de três a cinco séries. Demorou? Se você quiser aprender a como arremessar a bola perfeitamente, eu fiz um vídeo exatamente sobre isso aqui. Mas sim, moleque, a gente veja na próxima. Tamo junto, é nóis, boys, live! Sólido igual o Rocha, mano. Referência de Avatar, lenda de Eng, hein, mano?